Alô amigos de Lençóis Paulista e toda a região, aqui quem fala é o locutor de rodeios Claudinei Matias e olha, eu estou passando aqui para convidar vocês, hein? Durante a Facilpa 2019, acontece um dos maiores rodeios do Brasil dias 2, 3, 4 e 5 de maio, eu Claudinei Matias estaria aí no rodeio da Facilpa 2019 em Lençóis Paulista ao lado de toda a equipe Rosetta rodeio em touros com a equipe Rosetta, os melhores touros do Brasil no curral de elite também rodeio em cavalos com a Copa Panther, Rosetta de Cutiano e o bicho vai pegar com certeza estaremos aí, em uma das grandes festas do nosso país eu, Claudinei Matias, te encontro lá beijo no coração de todos os amigos de Lençóis Paulista e de toda a região e vai que eu sou mais você!